Olá, as contas do governo federal referentes a 2011 foram apreciadas pelo Tribunal de Contas da União. Veja como foi a sessão extraordinária em que o TCU deu um parecer prévio sobre o desempenho da economia brasileira, as receitas e despesas do governo. Esta sessão extraordinária foi convocada para apreciação das contas da Presidente da República referentes ao exercício de 2011, cujo relator é o ministro José Múcio Monteiro, a quem concedo a palavra. Minha impressão nesse momento é de que não havia ainda ocupado essa tribuna para falar sobre tema tão relevante para o meu país desde que eu cheguei a esse tribunal. O patrono dessa casa, Rui Barbosa, disse certa vez que com os atos de puro governo não têm que ver os tribunais. Certamente não falava Rui dos atos da gestão financeira do governo, pois todas as constituições republicanas sempre consagraram o princípio de que os atos de gestão financeira e orçamentária do país, antes de serem enviados ao Congresso Nacional para julgamento, deveriam ser submetidos a exame do Tribunal de Contas, com vistas a verificar de sua regularidade e exatidão. Dispositivo nesse sentido foi inserido ainda na primeira Constituição de 1891, mas permaneceu por mais de 20 anos sem a sua regulamentação. O Parlamento, breço das legítimas Constituições, avocou para si a responsabilidade e pretendeu regular a matéria em sede na legislação infraconstitucional, com edição do Decreto Legislativo nº 2.511, de 20 de dezembro de 1911. Entendeu a nação, porém, que a atribuição merecia estar abrigada sob o manto constitucional, aperfeiçoamento que somente veio a ocorrer com a promulgação da Constituição seguinte, de 1934, que disciplinou a matéria no artigo 102 e criou a figura do parecer prévio a ser emitido pelo Tribunal. Com isso, embora centenária competência, essa é a 77ª vez que o Tribunal de Contas da União exerce essa solene atribuição. As contas de 2011 representam o exame do primeiro ano da administração da excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Rousseff. O relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República apresentam ao Congresso Nacional e à sociedade o diagnóstico do TCU sobre os aspectos relevantes do desempenho e da conformidade da gestão pública federal no ano que passou. É o mais abrangente e importante produto de controle externo e constitui etapa fundamental no processo democrático de prestação de contas governamental. A prestação de contas da Presidente da República compreende o relatório sobre orçamentos e atuação governamental e o balanço geral da União e será apreciado com a apresentação do parecer prévio ao Congresso Nacional. São objetivos do relatório trazer uma discussão do cenário econômico e das ações macroeconômicas governamentais, analisar a conformidade e o desempenho da gestão governamental em seus aspectos estruturantes, emitir opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas da União, realizar diagnósticos circunstanciados em temas selecionados de alta relevância para o país, contribuir para transparências e ações estatais, fomentar o aperfeiçoamento da gestão pública. A sustentabilidade do crescimento foi escolhida como tema central do relatório sob as contas do governo de 2011. Procurou-se avaliar de forma a ação governamental. De que forma a ação governamental pode fomentar o crescimento nacional consistente, estrutural, capaz de se repetir ao longo do tempo e permitir melhores condições de vida às gerações futuras? Em época de crise, o debate acerca do tema mostra fortemente oportuno por tratar das medidas adotadas pelo governo para a superação das adversidades e para a alavancagem do desenvolvimento nacional. O assunto protagoniza também a atual agência governamental interna e externa, sendo, inclusive, um dos pilares da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio+, 20. As seguintes áreas estratégicas foram selecionadas para abordagem do tema central. Instrumento de Política Econômica, Infraestrutura, Problema de Aceleração do Crescimento, Copa do Mundo de 2014, Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia e Educação Profissional. A escolha dessas áreas pautou-se na sua estreita relação com o crescimento do país. Eventuais gargalos podem impactá-lo negativamente, limitando o desenvolvimento nacional. Foram avaliados apenas alguns aspectos das políticas governamentais que podem favorecer o crescimento sustentável, dadas as restrições de tempo e de foco e a abrangência do tema. Espera-se que as análises sejam úteis ao aprimoramento da atuação governamental. Quanto melhores forem os fundamentos macroeconômicos, quanto menores forem os obstáculos associados à infraestrutura, ao capital humano, ao progresso técnico, quanto menores forem os desequilíbrios regionais e quanto mais integradas as políticas de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, melhores serão as condições para um crescimento sustentável. As principais conclusões obtidas a partir das análises estão dispostas a seguir. Política Econômica. O passado recente deixou claro que a estabilidade econômica, em especial a estabilidade dos níveis de preço da economia, é uma condição necessária, ainda que não suficiente, para que o crescimento tenha sustentabilidade. Nos últimos anos, a redução da inflação veio acompanhada do crescimento do PIB per capita. Em 2011, o país cresceu 2,7%. A taxa básica de juros vem sendo utilizada como importante instrumento de controle da inflação. Contudo, ressalta-se que as altas taxas de juros aumentam o custo do capital necessário à alavancagem da atividade econômica. Avanços já foram conquistados. Após elevadas taxas de juros reais em meados dos anos 90, o país atingiu um patamar de 5% ao ano em 2011. A tendência de baixa foi intensificada em 2012 e deve-se contribuir para que as taxas de juros no Brasil deixem de figurar entre as mais elevadas taxas do mundo. A dívida líquida do governo central, em 2011, atingiu aproximadamente R$ 1 trilhão, ou 24,4% do PIB. A sustentabilidade do crescimento requer uma dívida pública equilibrada que exige uma gestão responsável. Faz-se necessário, portanto, o ajuste do gasto público com a melhoria da sua capacidade e o estabelecimento de indicadores capazes de medir a eficiência e a efetividade da ação pública. São exemplos de problemas apontados no relatório. Dificuldades no sistema de planejamento e monitoramento das ações governamentais. Baixa execução financeira de ações prioritárias. Alto valores inscritos em resto a pagar. E crescente passivo de prestações de contas de convênios não avaliados. A expectativa, contudo, é que, com um novo modelo adotado no PPA 2012-2015, melhore a coordenação do sistema de planejamento e orçamento federal. Ademais, o sistema de informação de curso criado em 2010 constituirá ferramenta indispensável para imprimir mais qualidade à gestão pública. Sua efetiva utilização e seu aprimoramento têm sido incentivados por este tribunal. O enfrentamento da questão tributária em suas múltiplas faces, carga tributária, federalismo fiscal, neutralidade e equidade dos tributos é outro fator-chave para o crescimento. A carga tributária nacional elevou-se de 30,13% do PIB em 2000, para 33,71% em 2010 e para 35,88% em 2011. Paralelamente, a renúncia de receita aqueceu 30% e consolidou-se como instrumento de política pública. Os R$ 187 bilhões, apurados em 2011, ultrapassaram a soma dos gastos em saúde, educação e assistência social. Entretanto, a gestão das renúncias e a avaliação dos seus impactos carecem de melhoria nas prestações de conta e na tempestitividade de suas análises, bem como de indicadores da efetividade do uso desses recursos. Infraestrutura. Há uma clara e direta relação entre a formação de infraestrutura e o desenvolvimento econômico de um país. No que concerne ao setor elétrico, houve ganho significativo de planejamento nos últimos anos. Os leilões tempestivos de energia nova, o melhor gerenciamento do sistema elétrico e a integração dos diversos subsistemas de geração têm contribuído para a redução sistemática do risco de déficit. Entretanto, persistem riscos associados à falta de definição de diretrizes e à eventual intempestidividade da tomada de decisão sobre as concessões do setor elétrico. Os contratos que vencerão a partir de 2015 representam 18% de toda a geração de energia elétrica, 84% da rede básica de transmissão e mais da metade das distribuidoras de energia elétrica. Afora isso, há significativos atrasos na implementação de projetos hidrelétricos e de linha de transmissão. Decorrem, em grande parte, de questões socioambientais, especialmente ligadas à fase do licenciamento prévio. Entre as medidas saneadoras adotadas pelo governo estão a criação de índices de sustentabilidade, a constituição de grupos de trabalho interministeriais e a edição de marcos regulatórios sobre licenciamento ambiental. No setor de comunicações, o Programa Nacional da Banda Larga é fundamental para o crescimento sustentável do Brasil. É estruturado em três pilares, redução de preço, aumento de cobertura e velocidade. Contudo, verificou-se que o programa deve abranger maior horizonte temporal de planejamento, ser atualizado e acompanhado periodicamente e contemplar metas mais detalhadas, indicadores, prazos e unidades responsáveis por cada uma de suas nações. Outro setor de infraestrutura preponderante para o crescimento do país é o de gás natural. O Plano Nacional de Energia estima para 2020 a produção doméstica de gás natural mais de três vezes superior à de 2011. Verificou-se que as principais limitações, tanto para a expansão da produção como para o transporte desse combustível, dizem respeito a dois fatores. A ausência de diretrizes governamentais para o seu uso, o que dificulta o estabelecimento de uma demanda firme e dificuldades no planejamento de ações para ampliação da malha dutoviária em função da inexistência de normativos infralegais. O setor de transporte também é crucial para o nosso crescimento de forma sustentável. O Plano Nacional de Logística e Transporte é um dos principais instrumentos de planejamento no setor. Nele, destacam-se a estruturação de corredores para o escoamento da produção e o estímulo à maior participação de modos hidroviários e ferroviários, com a maior autorização da sua intermodalidade. O PAC, com investimentos inicialmente previstos de R$ 504 bilhões para o quadriênio 2007-2010, o PAC I, o programa agregou novas ações, totalizando R$ 1,4 trilhão até 2021. O PAC II traz um enfoque em infraestrutura social e urbana em torno de seis eixos de atuação. Energia, transporte, minha casa, minha vida, água e luz para todos, cidade melhor e comunidade cidadã. O cenário prospectivo é bastante animador. Contudo, os atrasos na implantação de obras estruturantes representam risco à consecução da totalidade dos investimentos previstos e, consequentemente, ao impacto do programa sobre o crescimento econômico. As conclusões da hidroelétrica de Belo Monte e o trem de alta velocidade, por exemplo, inicialmente prevista para 2014, passaram para 2019. Esses problemas não apresentam uma única causa, mas devem-se a um amplo conjunto de fatores que, somado, dificultam a execução das ações. Primeiramente, há uma baixa capacidade de gerenciar grandes obras de engenharia e projetos complexos por parte das entidades responsáveis. Outra dificuldade está ligada a baixa qualidade dos projetos básicos elaborados como referência para os processos licitatórios, o que ocasiona a necessidade de revisões durante as obras. Copa do Mundo de 2014. Os grandes eventos esportivos que o Brasil irá sediar no futuro próximo são fatores catalisadores do investimento em infraestrutura e, consequentemente, do crescimento sustentável. As obras, financiadas com recursos federais para a Copa do Mundo de 2014, envolvem a construção e reforma de estádios, R$ 3,3 bilhões, e mobilidade urbana, R$ 6,5 bilhões. Também são esperadas melhorias em portos, R$ 870 milhões, e aeroportos, R$ 6,1 bilhões. São ações que envolvem tanto o governo federal como os governos distrital, estaduais e municipais, relacionados às 12 cidades que sediarão as atividades do evento. O TCU vem acompanhando as ações governamentais relativa à realização da Copa do Mundo. Sob a coordenação competente do ministro Valmir Campelo, decano desta Corte, a missão visa a proporcionar maior efetividade ao controle externo desde as fases iniciais do investimento. A atuação ampla e tempestiva do Tribunal na fiscalização das ações tem apresentado resultado significativo. A correção dos problemas detectados em todas as fases de desenvolvimento das ações do governo contribui para a expressiva redução de gastos, calculada em aproximadamente R$ 500 milhões até maio de 2012. Desenvolvimento regional. De 2002 a 2009, o PIB per capa de todas as regiões do Brasil aumentou significativamente. Apesar do crescimento mais acelerado do Nordeste no período, a distribuição de riqueza ainda é muito desfavorável à região. A superação das desigualdades regionais é indispensável à avaliação da sustentabilidade do crescimento, uma vez que as disparidades excluem grandes áreas e populações do processo competitivo. Anualmente, são aplicadas pelo governo aproximadamente R$ 26 bilhões entre incentivos fiscais, dotações orçamentárias e fundos de financiamento. Entretanto, o esforço não tem sido ainda suficiente para reverter o panorama na velocidade necessária ante a gravidade do quadro de disparidade intra- e intra-regionais. A atual formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional não permite atacar o conjunto de causas que contribuem para a desigualdade regional no país. Entre elas, destacam-se o déficit de infraestrutura produtiva, os níveis regionais inferiores de educação e a reduzir a qualificação institucional dos territórios menos desenvolvidos. Até o final de 2011, não haviam sido criados os planos de desenvolvimento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, previsto na Constituição Federal. A inexistência dos planos impede que a atuação governamental ocorra de forma organizada e pautada por diagnósticos e objetivos acurados. Ciência, tecnologia e inovação. No Brasil, a política industrial com foco na inovação é recente. O investimento público em pesquisa e desenvolvimento ainda é mais expressivo do que o privado, diferentemente do que ocorre nos países desenvolvidos. A menor participação relativa do gasto privado afeta diretamente a taxa de inovação do país. Para que a inovação aconteça, a empresa precisa também estar presente. Apesar de as empresas estarem investindo mais em pesquisa e desenvolvimento no ritmo presente, seriam necessários 20 anos para o Brasil alcançar um nível médio atual de investimentos privados observado nos países desenvolvidos. O governo tem buscado novas ações para acelerar esse processo. Destacam-se a qualificação da financiadora de estudos e projetos como instituição financeira e o aumento dos recursos para a concessão de crédito por essa agência e a criação da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial do programa Ciências Sem Fronteiras e da plataforma Aquários. Educação profissional. A política de educação profissional incide diretamente sob a produtividade da mão de obra, que representa fator preempoderante para o alcance de crescimento sustentável da economia. A falta de qualificação de mão de obra é uma barreira ao preenchimento dos postos de trabalho gerados na nova fase econômica que o Brasil vivencia. Enquanto, ainda, 9 milhões de brasileiros estão em busca de emprego, existem setores com vagas por falta de mão de obra qualificada. O índice de conclusão do ensino médio no Brasil está em torno de 50%. Para reverter essa situação, o governo federal aposta no fomento da educação profissional. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica deve saltar de 354 escolas em 2010 para 562 escolas em 2014. Embora seja um programa robusto e indique um caminho concreto para a melhoria da qualificação da mão de obra no país, ainda há muitas oportunidades de avanço na educação profissional. É fundamental também que se criem políticas efetivas de combate à evasão, de integração entre a rede federal e os setores produtivos locais para que as ações de empreendedorismo no interior do país sejam fomentadas. Outros destaques. O relatório sobre as contas de governo da República de 2011. Assinalou-se ainda que o valor do patrimônio líquido da União apresenta distorções em razão da superavaliação de ativos e da subavaliação de passivos. A constatação contraria o princípio contábil da prudência e prejudica a avaliação da sustentabilidade fiscal do governo. Ademais, a União ainda não estabeleceu políticas e procedimentos para a contabilização do passivo atuarial, do regime próprio da Previdência Social, em consonância com as melhores práticas institucionais. Parecer do relator. Os exames efetuados nos documentos de balanços e demonstrativos encaminhados pelo Poder Executivo foram enriquecidos com fiscalizações realizadas por diversas unidades técnicas do Tribunal, que permitiram a elaboração do projeto do parecer prévio submetido hoje à apreciação desse plenário. Ressalvas. Ao todo foram emitidas 25 ressalvas relacionadas a aspectos de conformidade da receita pública, da dívida pública, da execução do orçamento e das demonstrações contábeis. Recomendações. Em razão das ressalvas de conformidade e das análises do desempenho governamental, 40 recomendações se fizeram necessárias. Perspectivas. As análises do relatório de contas do governo trazem um grande potencial de transformação da administração pública. Esse potencial pode ser ampliado com a crescente interação do Tribunal de Contas da União com a sociedade e com outras instituições que compartilham do desejo de colaborar para que o país siga o rumo do crescimento e do desenvolvimento. Como subsídio, a elaboração do presente relatório buscou-se ampliar e antecipar o diálogo com o Congresso Nacional sobre o produto a ser-lhes entregue. Nesse sentido, ao longo dos meses que antecederam a apreciação das contas do governo de 2011, foram realizadas visitas técnicas ao presidente do Senado, senador José Sarney, da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, e reunião com diversas comissões das duas casas. Em continuidade, a iniciativa do eminente ministro Haroldo Cedrais, na análise das contas de 2010, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, outro ator relevante, foi novamente consultado na qualidade de representante da sociedade civil junto ao governo. Alinham-se a esses objetivos as parcerias firmadas pelo TCU com o Banco Mundial e com a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os esforços conjuntos visam fortalecer os instrumentos de análise utilizados no relatório e identificar oportunidades de melhoria na elaboração e comunicação do trabalho por meio da comparação com normas e boas práticas internacionais. Diferentes meios de comunicação e divulgação vêm sendo utilizados para viabilizar a publicidade das conclusões do relatório. Aos produtos já apresentados em anos anteriores, o livro impresso, a publicação na internet e fichas síntese serão agregados às seguintes inovações. Um caderno especial sobre temas de elevada significância abordados no relatório sob as contas do governo de 2011 e dos quatro exercícios anteriores a esse, cujas relatorias coberam respectivamente aos ministros Haroldo Cedrais, Raimundo Carreiro, Augusto Nardes e ao hoje presidente Benjamin Zília. As questões destacadas no caderno ainda requerem aperfeiçoamento e atenção dos agentes públicos e de toda a sociedade. a revista do TCU dedicada ao tema especial Sustentabilidade do Crescimento que será editada no segundo quadrimestre de 2012 e um seminário técnico em agosto próximo para que os órgãos e entidades envolvidas na prestação de contas da Presidência da República expressem e debatam sua visão sobre os resultados na análise desse tribunal. O prêmio TCU Jornalismo que o presidente Benjamin lança hoje que visa atrair a atenção da imprensa e informar a sociedade para esse relevante instrumento de controle social dos resultados da gestão pública. Todas essas iniciativas, meus prezados senhores e senhoras, têm contribuído para aprimorar esse instrumento de controle, transparência e prestação de contas e, sobretudo, para aperfeiçoar a administração pública federal. A maior aproximação com o Congresso Nacional ao qual o Tribunal de Contas presta auxílio no exercício de controle externo também é salutar para o relatório sobre as contas do governo adquirir a relevância. Não se pode esquecer ainda as inestimáveis contribuições do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, cujas informações tornam o relatório mais abrangente e completo por contemplar a atuação do governo federal como um todo. Por fim, paralelamente ao desenvolvimento dessas ações, o Tribunal mantém-se firme no propósito de oferecer um produto de elevado valor para a sociedade brasileira, buscando continuadamente a sua melhoria. Diante do exposto, submeto a apreciação desse plenário dentro do prazo constitucional e da forma prevista no regimento interno do relatório e projeto de parecer prévio acerca das contas prestadas pela Presidente da República referente ao exercício de 2011. Passo a ler, os considerandos e a ministra de acordo. O Tribunal de Contas da União, observando o disposto no artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal, e considerando que as contas do Poder Executivo atinentes ao exercício financeiro de 2011, foram prestadas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional no prazo previsto do artigo 84, inciso 24, da Constituição Federal, considerando a análise efetuada no relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo e Auditoria do Balanço Geral da União, considerando que nos termos do artigo 24, inciso 11, da Lei 10.180, de 2011, o parágrafo único do artigo 36 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, a Secretaria Federal de Controle Interno do Poder Executivo Federal, é responsável pela elaboração do relatório sob a execução dos orçamentos da União, de acordo com o aviso 02 de 2011, considerando que nos termos do artigo 18, inciso 6, da Lei 10.180, do artigo 7, inciso 6, do Decreto 6.976, a Secretaria do Tesouro Nacional é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis controladas da União, de acordo com a Lei 4.320, de 1964, a Lei Complementar 101, de 2000, e as demais normas aplicadas à contabilidade federal, bem como pelos controles internos contábeis que a Secretaria determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis, livre de distorção, relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, considerando que o balanço geral da União abrange os órgãos e as entidades pertencentes ao orçamento fiscal e da Seguridade Social e, conforme o artigo 10 da Lei 4.320, é composto pelos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e pelas demonstrações das variações patrimoniais consolidadas da União. Considerando ainda que a análise técnica sobre as contas do Poder Executivo de 2011, bem como a emissão desse parecer prévio, não interfere nem condiciona o posterior julgamento pelo Tribunal das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, bem como dos que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade, de que resulte prejuízo ao erário, conforme o disposto no artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal. É de parecer que as contas do Poder Executivo atinente ao exercício financeiro de 2011 de responsabilidade da Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Vanna Rousseff estão em condições de serem aprovadas com ressalvas pelo Congresso Nacional, tendo em vista que as demonstrações contábeis, consolidadas da União, exceto pelos possíveis efeitos das ressalvas constatadas, representem adequadamente a situação patrimonial em 31 de dezembro de 2011, bem como os resultados orçamentários, financeiros, patrimoniais relativos ao exercício encerrado nessa data, de acordo com as disposições da Lei 4.320, da Lei Complementar 101 de 2000 e das demais normas aplicadas na contabilidade federal. Os elementos apresentados no relatório sobre a execução do orçamento da União, inceto pelos possíveis efeitos das ressalvas, demonstram que foram observados os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública Federal e também as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos da União e nas demais operações realizadas com recursos públicos federais, em especial ao que estabelece a Lei Orçamentária Anual. Proposta de acordo que submeto a esse plenário. Vistos relatos e discutidos autos relativos à apreciação conclusiva sob as contas do Governo ou da República referente ao exercício de 2011. Acordo os ministros do Tribunal de Contas reunidos em sessão plenária em aprovar o parecer prévio ora apresentada. É o voto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.